Um cadastro online vai reunir informações de pacientes com doenças no sangue, como a anemia falciforme. O sistema Emovida Web foi lançado hoje e na Semana Nacional do Doador de Sangue, um alerta do Ministério da Saúde. É preciso aumentar o estoque de sangue no país. Esta é a segunda vez que David Maurício doou sangue. O estudante foi ao Hemocentro de Brasília com um grupo da escola. O número de doações de sangue no Sistema Único de Saúde deve chegar a 3,4 milhões este ano, maior que o registrado ano passado. Apesar do aumento, a taxa de doação por habitantes está caindo. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, explica que com o crescimento da população e o aumento no número de transplantes de órgãos e cirurgias, também cresce a necessidade de se ter mais doadores de sangue. Neste momento em que nós nos preparamos para as férias de fim de ano, é fundamental a elevação dos estoques. E, portanto, nós precisamos garantir o maior número de pessoas da nossa população que façam esse gesto de solidariedade, esse gesto de amor, de reconhecimento à necessidade de preservar a vida, que é o ato de doação. A idade mínima para doar sangue é 16 anos, desde que o jovem tenha autorização do responsável. É possível fazer doação até os 69 anos. Além disso, o doador tem de pesar mais de 50 quilos, ter dormido bem na noite anterior e ter se alimentado bem, com o cuidado de evitar comidas gordurosas. E na Semana Nacional do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lançou o sistema Emovida Web, que vai reunir informações de pacientes com doenças no sangue, como a anemia falciforme. O objetivo do sistema é reunir os indicadores sobre as doenças e formular políticas públicas a partir desses dados. É um ganho na gestão, na qualidade da informação, na qualidade do monitoramento desses pacientes. E, portanto, não só as equipes que atuam na área da hematologia, mas os próprios pacientes, as associações que lidam, que militam nesse campo das pessoas com anemia falciforme, vão ser bastante beneficiadas. Melhora a nossa capacidade de planejamento, melhora a nossa capacidade de acompanhar um universo extremamente importante. Temos cerca de 40 mil pessoas que são alvos por serem monitoradas e acompanharem esse conemia falciforme e, portanto, a gente passa a ganhar. Também foi inaugurado nesta quarta-feira, no Hemocentro de Brasília, o primeiro laboratório de banco de sangue robotizado da América Latina. As amostras de sangue vão passar por este equipamento, que vai cadastrar, processar e analisar o material para saber se ele é bom ou não para doação. Um processo totalmente automatizado, sem interferência humana. E o que antes demorava duas horas para ficar pronto, agora vai levar 40 minutos. Além da agilidade na liberação dos resultados, a máquina também vai dar mais segurança para todo o processo. Nós estamos eliminando com esse equipamento a fase pré-analítica, que é uma fase que existe em estatística, demonstrando que 30% dos erros de laboratório são na fase pré-analítica. Ou seja, é aquela hora que a amostra de sangue chega no laboratório e que ela vai ser preparada para ser testada.